Olá pessoal, sou doutor Refrigeração, trazendo mais uma super dica para os amigos inscritos no canal Desta feita com freezer horizontal, duas tampas, como vocês estão vendo aqui, carregado de cerveja Pra galera que bebe aí, né? Prato cheio Pessoal, a reclamação do cliente aqui é que o aparelho deixou de congelar os alimentos que eram colocados aí na parte interna do gabinete Então, o cliente acabou chamando um colega aí e o colega falou que era serviço de gás, era só fazer serviço de gás Então ele fez aqui o serviço de gás, trocou o filtro secador, tá? O condensador está nessas condições que vocês estão vendo aí, olha Veja só a situação do condensador Então ele fez aqui a reoperação de gás Acabou até danificando um pouquinho aqui, ó Só que o aparelho só congelou um dia só Logo mais no outro dia já parou de congelar os alimentos Como no caso aqui é cerveja, de gelar as cervejas que eram colocadas aqui Então o cliente resolveu nos chamar, tá? Então eu falei pro cliente que provavelmente o aparelho aqui tá com vazamento, beleza? Pra esse tipo de aparelho que não tem subcondensador, tá? Não tem a serpentina que entra no gabinete Que aquece a lateral do freezer Aqui tem somente um condensador de um quarto, tá? Então eu falei pro cliente que pode ser vazamento Ou no condensador ou no evaporador Aí você diz, mas e aí doutor? Como fazer pra saber aonde é que tá esse vazamento? Então vamos lá Eu vou passar uma dica super fácil aqui pra vocês Que vocês podem tá fazendo em qualquer lugar que vocês chegarem, tá? Mas desde já Se for pra fazer o serviço Vocês devem ter bomba de vácuo, tá? Pra essa demonstração que eu irei fazer pra vocês Aí você diz, mas e aí doutor? O que é que você vai fazer? Eu vou cortar o tubo aqui Vou soldar uma válvula Schreider Vou abrir aqui a linha de sucção Vou pôr o compressor pra funcionar E o compressor vai comprimir fluido refrigerante no condensador Eu vou jogar uma pressãozinha aqui Porque se o vazamento for grande A gente já vai dar pra ouvir Agora se for micro vazamento Aí tem que deixar pressurizado Ou então arrancar o condensador E mergulhar dentro da água Vou soldar a Schreider aqui E volto já com vocês Beleza pessoal? Pronto pessoal Sodei aqui a válvula no lugar Tá? E conectei a mangueira do manômetro O que é que eu vou fazer aqui? Eu abri aqui a linha de serviço Do compressor Vou funcionar o compressor O compressor vai encher o condensador De água da atmosfera E eu vou fechar aqui A válvula do registro Quando chegar a 120 PSI E vou desligar o equipamento Pra ver se consigo Ouvir algum barulho de vazamento Eu sempre digo Que existe três tipos de vazamento Aquele que eu consigo ver Aquele que eu consigo ouvir E aquele que eu nem consigo ver Nem ouvir Tem que mergulhar dentro da água Então eu preciso saber Se o vazamento é grande Ou micro vazamento Então vou funcionar o aparelho aqui E volto já com vocês Pronto pessoal O aparelho tá funcionando Vou fechar aqui agora O registro E quando chegar a 120 PSI Eu desligo No termostato Como vocês puderam ver Comprimiu bem rápido Não foi? Foi até um pouco mais De 120 PSI Uma coisa importante Que a gente tem que observar também É que o cabeçote do compressor Ele tem que tá totalmente fechado Não pode deixar Dar passagem Tá? Se der passagem aí É porque o cabeçote Não tá fazendo A vedação corretamente Mesmo a linha de sucção aqui E a linha de serviço Estando aberta Não pode dar passagem Vamos ouvir aqui agora Pra ver se a gente Que houve algum barulhinho De barulho no condensador Eu vou desligar O evaporador Vou pressurizar O evaporador E deixar ele pressurizado Vou aproveitar Essa válvula de serviço Que eu instalei aqui Pra fazer isso Uma avaliação precoce Uma avaliação precoce Eu vou deixar O evaporador Pressurizado E vou voltar aqui Após 24 horas Após 24 horas Se não der perda Nenhuma No evaporador Eu já sei que o problema Tá no condensador Não vai me dar Nenhum trabalho De eu arrancar ele fora Agora se tiver Com vazamento No evaporador Aí não vai adiantar Certo? Existem vazamentos No evaporador Que dá até Pra gente consertar Mas existe vazamentos Que são PT Aí você diz E aí Como é que você vai fazer agora? Vou liberar aqui O ar que tá no condensador Tá? E Essa mangueira daqui Agora Eu vou conectá-la Vou plugá-la No evaporador Eu desliguei aqui A linha de sucção Soldei O tubo capilar E vou Plugar A mangueira aqui Aí você diz Mas e aí doutor Você não vai jogar Umidade pra dentro Do sistema Aqui depois Tem que fazer vácuo Pessoal Tem que fazer vácuo Tá? Então O que é que vai acontecer aqui? O condensador Vai descarregar o ar Vai entrar no manômetro Sair do manômetro E encher O evaporador Aí você diz Com quantos PSI Você vai deixar aí Com 120 também Tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Válvula aberta Vamos funcionar o freezer Funcionou o freezer Já começou a encher aqui Olha Como vocês estão vendo Tá enchendo Quando chegar em 120 PSI Eu desligo E fecho A válvula Do manômetro 80 90 Vamos lá Pronto Vamos agora fechar aqui Eu deixei aqui sem a tampinha Pra ficar melhor Pra vocês visualizarem Tá fechado Não é pra dar vazamento Agora Como vocês estão vendo O ponteiro Está bem em cima do zero Tá vendo? Então vou deixar Pressurizado aqui E após 24 horas Eu volto aqui E isso quer dizer Que terá um segundo vídeo Beleza pessoal? Lembre-se sempre disso Existe 3 tipos de vazamento Aquele que eu consigo ver Aquele que eu consigo ouvir E aquele que eu nem consigo ver Nem ouvir Tem que mergulhar Dentro da água Fica mais essa dica aí Do Dr. Refrigeração Pra vocês Não esqueça de isolar A linha de serviço E a linha de sucção Fique com Deus Tchau Tchau pessoal